Olá meninas, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, feliz 2017 a todas vocês Vocês possam iniciar esse ano com bastante fé, com foco e força Bom gente, eu resolvi falar um pouquinho do meu ano passado O ano passado pra mim foi um ano muito difícil Eu tive perdas, eu tive conquistas Então foi uma mistura, né? Se eu for pesar na balança, o ano passado foi mais... Eu posso dizer que a minha balança ia ficar por igual Entre tristezas, entre alegrias O ano passado foi um ano muito difícil Porque a gente passou por algumas dificuldades Principalmente porque eu estava grávida Esperando a minha princesinha, né filha? Mas graças a Deus eu tive certo As coisas se encaixaram nesse outro lugar O maior presente pra mim foi ser mãe Eu acho que ser mamãe foi o melhor presente do papai do céu Que ele dá pra mim No finalzinho desse ano eu tive uma perda Infelizmente eu perdi o tio Então a gente acaba ficando Acaba faltando, né? Uma parte da gente Eu falo que as perdas A gente nunca se acostuma, né? Em perder alguém que a gente ama Vai ficando O coração da gente é tão pequenininho E ele vai fazendo Cada vez que uma pessoa vai embora Eu, pra mim, eu sinto como se Vai ficando um buraquinho Sabe? No coração Então não dá pra mim Iniciar o ano Dizer que Eu iniciei o ano Feliz Né? Eu iniciei o ano Contente Dando graças a Deus Por estar com a minha família Por estarmos todo mundo junto E pedindo a Deus força, né? Pra gente seguir em frente Então é isso, gente Espero que vocês Possam Iniciar um ano aí Com bastante paz Deixar aquelas malas De intrigas De picuinha Sabe? Essas coisas que não acrescentam nada Na nossa vida Deixa tudo no ano que passou Se você tiver também magoado Ou triste com alguém Peça perdão Eu falo que Eu falo não, né? Eu aprendi que a palavra perdão Ela é nobre E ela é pra poucos Então não tenha vergonha Né? Se alguém te magoou Ou se você também magoou alguém Peça perdão Né? Inicie um ano assim Com paz Né? Que você vai ver que as coisas vão Melhorar bastante daqui pra frente Então é isso, gente Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal Eu pretendo postar vários vídeos Né? Tudo que eu achar assim De novidade Coisas que eu aprender Eu também quero passar pra vocês Então Oi Loli A Loli tá aqui Ela ficou olhando pra mim Então é isso, gente Um grande beijo Se inscreva no meu canal Dê um like pra eu saber Se você gostou ou não gostou E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau